Essa aqui é a PR-469, muito utilizada por ciclistas, ó Toda a galera aqui, ó, ciclista Ó Olha a galerinha Essa aqui é a PR-469, nós passamos agora um pouco na frente da lanchonete Ó lá, ó Essa galera é tudo patrocinado Eles Todo final de semana Eles fazem essa caminhada aqui Que eu tô fazendo E a nossa bike não é se achando não Chama atenção Porque aqui é uma rodovia Acho que é federal, se eu não me engano Ou estadual E... É raro ver bicicleta igual a nossa andando aqui Já passamos por milhares de equipes Grupos de ciclistas Ó, ali mais na frente tem mais, ó Aqui estamos sentindo o Parque das Aves Acabamos de passar na frente do Museu da Cera Tá muito cheio de gente lá Eu vou ver se tem uma água ali Vamos lá então Tchau 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 Tchau